Agora é a hora de vocês aprenderem a conjugar o verbo ir. So, let's conjugate the verb to go. Let's go? So, let's begin from the very beginning. Vamos começar do início. O modo indicativo, lembram? Presente, passado e futuro. Então, o modo indicativo, nós vamos começar a conjugação no presente. Let's begin the conjugation in the present. Então, aqui nós temos as pessoas. Eu, I, tu, you, ele, ela, he, she, nós, we, vós, you, do Pluto, eles, elas, they. Porque em brasileiro, em brasileiro português, eles, we use for men, and elas, we use for women, ok? We have this distinction. And they, in English, it's not necessary to show in the plural if they are women or men. They are women, they are men. Então, eles, elas. Let's conjugate. Vamos conjugar. Eu vou. Eu vou viajar. For example, o verbo viajar. Travel. Eu vou. Tu vais. People from the south of Brazil, people from the state of Rio de Janeiro, they use tu, tu, a lot. But here, ok? But lots of states in Brazil, we say you, você. Você vai. Ele, ela, vai. Você vai. You go. Ela vai. Ele vai. Eu vou. The first person. Eu vou. E não, eu não falo eu vai. It's not correct, ok? It's incorrect. Eu vou. Nós vamos. We go. Nós vamos. Vós, ides, eles ou elas vão. Eles vão viajar. Eles vão viajar. Ok? So, this is the conjugation of the present of the verb to go, o verbo ir. Mas, como conjugar o verbo ir no modo indicativo? No passado. In the simple past. Como conjugar? In English, it's very easy. Because the path of go is went. So, I went. You went. He went. She went. Everybody went. Easy. Todo mundo went. Everybody went. In Brazilian Portuguese, unfortunately, we have three types to say o verbo ir no passado. Nós temos o passado imperfeito, perfeito e mais do que perfeito. Imperfeito. Eu ia. Eu ia viajar. Não vou mais. I'm not going to travel anymore. Eu ia viajar. Tu ias. Ele ia viajar. Ela ia. Nós, plural, íamos. We have an accent here. Vós, íais. Another accent. Íais. Eles ou elas, iam. So, this is passado imperfeito. Passado perfeito. Eu fui. Where did you go? Eu fui viajar. Eu fui. Tu foste. Ele foi. Ele, ela, foi. Nós, fomos. Nós, fomos. We went. Vós, fostes. Eles ou elas foram. So, imperfeito. Passado imperfeito. Passado perfeito. Passado mais que perfeito. We don't use this very much. Eu fora. Tu, foras. Ele, fora. Ela, fora. Nós, fomos. Vós, foreis. Eles ou elas foram. So, we is much more the perfect. Passado perfeito. This one we used to. So, passado perfeito e imperfeito. Verbo ir. Modo indicativo. No futuro. Como falar o verbo ir no futuro? How to say the verb to go in the future? Two ways. Futuro do presente, futuro do passado. Futuro do presente. Eu, I, irei. I will go. Tu irás. Ele, ela irá. He, she will go. Nós iremos. Nós iremos. We go. We will go. Vós ireis. Eles ou elas irão. Ok? So, this is futuro do presente. Agora, vamos ver o futuro do passado. Eu iria. I would go. Eu não fui. I didn't go. I would go. Tu irias. Ele ou ela iria. Nós iríamos. Vós iríeis. Eles ou elas iriam. I would go.